E aí, o brisa naquele bagulho Dá mais um gola e vê se não para Eu sei que cê não para, bebebe, parece o pala Fala teu desejo, mas minha baby, eu não sou ala E ela encostou em mim, querendo meu telefone Mas vamos fazer uma brincadeira E ela adorou minha mamadeira E ela gostou da onça que tem dentro da carteira Hoje eu vou de Ferrari, bebeu de Panamera Acho que eu vou de Panamera e combinar com a sexta-feira Ali no clube, no trap, tá dando aula Não brinque com a metropa, meu nego se não dispara E eu peguei meu voo com três mil na mala Não mexe na rua, vou ter que te meter bala E ela tá louca, velha e louca de bala E ela tá louca, velha e louca de bala Usando roupa que combina, eu tô na pala E é vários hits, é vários kits, baby, calma E ela me olhando, querendo sugar minha alma Como é seu nome, invadia, chama Samara Se sente a Jana, invadia, subiu na vara Então bebe, vê, vê se não para Aí lança o refrão de novo, tipo Pocata, pocata, down Uh, uh E ela got low, ei Ei, my body Pocata, pocata, wait E ela got low Oh, yeah, oh, yeah Focata, pocata, down E ela got low, yes, sir Yeah, my body Pocata, pocata, down E ela got low, yeah, my body Pocata, pocata, down E ela got low, ay, ei, my body Pocata, pocata, wait E ela got low Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Focata, pocata, down E ela got low, yes, sir Yeah, my body Pocata, pocata, down E ela got low, yeah, my body Pocata, pocata, down T-T-T-T-T-T-T, and in a track